Eu sou eu, presidente, deputado Rodrigo Mourinho, pois não, deputado? Presidente, é votar, já passou aí pelo alfabético, já tinha pulado, já estava no deputado Bacelar, mas é para consignar o voto sim, parabenizar o autor e parabenizar também o aniversariante, meu amigo Rosenberg Reis. Parabéns pela condição dos trabalhos. Consignado o deputado de voto, deputado Rodrigo Mourinho, vota sim. Deputado Samuel...